Mulheres que inspiram, então roda a nossa vinheta, vai! Olha só, você que conhece a história de uma mulher inspiradora, né? Quer que a Paraíba toda conheça também essa mulher, manda uma mensagem para o nosso WhatsApp e conta, né, para a nossa produção, o número, né, é 981457570. Conta um pouquinho da história dessa mulher, dessa mulher que, sei lá, que inspira outras mulheres, entendeu? As melhores histórias serão premiadas com brindes incríveis, né? Temos aí massagem para as pernas cansadas, temos também um dia de beleza, que você sai toda linda, maravilhosa, com babyliss, escova, hidratação, maquiagem, tudo que você tem direito. Então não fique de fora, mande agora mesmo a sua história, a história de uma mulher que inspira, pode ser até você mesma, tá? Ah, você está me assistindo, eu digo, eu sou uma mulher inspiradora, eu expiro, eu expiro outras mulheres, pode mandar a tua história também. Mas se você tiver alguém que também, né, seja uma pessoa inspiradora, então mande para a gente, porque esses prêmios são maravilhosos e você merece ou a sua amiga, ou a sua mãe, ou a sua prima, a sua tia, ou sei lá, alguém também merece ganhar, né? Lembrando que não podem ser aquelas mulheres famosas, tá, gente? A nossa promoção é só para aquela amiga, aquela vizinha, como eu falei, aquela mãe inspiradora, tá? Aquela mulher guerreira, aquela mulher que já lutou muito, batalhou, e hoje está, ó, lá em cima. Então tem história para contar. Hoje é o último dia para você enviar a história, tá, para a nossa produção. E amanhã é o dia 8 de março, que vamos dar aqui o resultado final ao vivo, tá bom? E hoje tem o que? Blitz do Consumidor.